Preciso respirar Eu quero respirar Preciso respirar Respeito aos que fazem a arte nessa cidade E luta pra representar ela com qualidade Menos sabendo que existem dificuldades A nossa fé move montanhas com paz Mostrando realmente que somos capazes Sem ter uma grana, mas tendo uma das chaves A disposição pra atravessar a cidade E buscar novos ares e continuar respirando a arte O ruim é quando as coisas apertam e temos que trampar Em um lugar que afinal só vai nos sugar E tomar o tempo que poderíamos dedicar Ao que fazemos e queremos elevar Nossos trampos são feitos com muita sinceridade Amor em primeiro lugar Com naturalidade, sem perder a identidade Sigo sempre verdadeiro, respirar a arte É isso meu parceiro Não vivo sem você Mas tenho que correr Parte de mim, do meu show, do meu ser Não vivo sem você Mas tenho que correr Nada é por acaso, tudo tem razão de ser Assim eu sou, desde antes de te conhecer Por isso precisa pelo menos compreender Que eu te amo, que eu te canto, você é meu As pessoas que vão ao rolê Dando alegrias e sentido a viver E também decorando os lugares de lazer Não vivo sem você Não vivo sem você Mas tenho que correr Parte de mim, do meu show, do meu ser Não vivo sem você Mas tenho que correr Nada é por acaso, tudo tem razão de ser